E vou falar mais, o Vasco agora tem dois jogos fora de casa dificílimos e arrisco dizer, dependendo dos resultados, na terceira rodada a gente já pode estar numa zona de rebaixamento, meu camarada. E o Zé Ricardo está há quatro meses no Vasco, pegou o Vasco no começo da temporada, teve ali todo esse trabalho, todo esse tempo para poder montar a equipe, fazer contratações, montar um esquema tático e não fez absolutamente nada. O que a gente vê é derrota atrás de derrota, vexame atrás de vexame, não ganhamos um clássico nessa temporada. Fomos eliminados por um time de quarta divisão do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e ontem a gente viu uma estreia desastrosa no Campeonato Brasileiro. Então falo para vocês aqui agora, na minha opinião, se não demitir o Zé Ricardo agora, a gente vai estar assinando um atestado que a gente quer continuar na Série B, por mais uma, duas, três temporadas. Então vocês, diretorias, vocês aí que estão tomando conta do futebol ainda do Vasco, se Deus quiser, no meio do ano a gente vai ter a SAF, vocês vão sumir do futebol do Vasco, vão desaparecer porque vocês são os piores gestores de futebol da história do nosso clube. Vocês, por favor, demitam a senadora. Eu sei que já existe uma corrente dentro da diretoria forçando a barra para que o Zé Ricardo seja demitido, mas tem alguns dentro do Vasco, o próprio presidente Jorge Salgado, que prestigia o trabalho do treinador, acha que está bom, acha que é um cara inteligente. Porra, não dá, não dá, não dá, não dá. Então espero que ainda hoje a gente tenha esse anúncio. Sei lá, traz o Fernando Diniz de volta, foi um cara que chegou ano passado, o time já estava acabado. Pelo menos ele tentou implementar um sistema de jogo, tentou ali mudar as características do Vasco, porque não vai adiantar trazer um treinador retranqueiro. Marcelo Cabo, Lisca, Mahamon, até o Luxemburgo eu vejo as pessoas pedindo. Luxemburgo é retranqueiro, galera, não vai adiantar jogar uma Série B atrás. Não adianta mais do mesmo. O Vasco tem que jogar em cima dos adversários, principalmente jogando dentro de casa, jogando dentro de São Januário. Então o Vasco precisa de um treinador que vai implementar um sistema de jogo, que vai ter características ofensivas. O Vasco contratou quatro atacantes agora nessa janela. Eric, Zé Vitor, Palácios, Lucas Oliveira. Pra quem vai contratar quatro atacantes? Se vai jogar com o time todo atrás, não adianta. Então tem que fazer as contratações de acordo com o treinador que o clube tem. E infelizmente o Zé Ricardo não é treinador pro Vasco. O Zé Ricardo não é treinador pra seguir no comando da nossa equipe aí do Campeonato Brasileiro. Muita gente vai falar, pô, Mário, mas já começou a competição. Então eu vou falar pra vocês antes, tarde do que nunca. Antes, tarde do que o Vasco seguir na Série B aí até o final da temporada. E ano que vem, mais uma vez, tem que disputar a segunda divisão. Quero sua opinião aqui embaixo nos comentários. Peço pra você, mais uma vez, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo aí com seus amigos, beleza? Tamo junto de Vascaíno pra Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!